E aí pessoal, mais chuva! Mais é chuva, mais é chuva com gosto, com gosto. É chuva com gosto de gás. Sabe o que é gosto de gás? Gosto de gás vem a mais. Isso é o nosso gritado de Alagoas, né pessoal? Gosto de gás vem a mais. Olha. É chuva no jardinópolis, meu povo, olha. Tô fazendo doce de leite. A mulher. A mulher. Eu vou dar um muro nesse celular e vai cair nesse leite. Eu prefiro o celular mesmo. Que é isso, Maria? É sério, eu vou pegar os bolsos de leite. Rapaz, que é isso, mano? Já é dando problema esse negócio que tá filmando. Esse negócio aí tá filmando e dá problema. Já é dando problema. Eu vou ficar lá batendo o quadrado e escorrendo. Lúcio pode não morrer lá, seu filho. E aqui, como é que tá filmando o negócio aqui da chuva? E aí, como é que tá filmando?